Música Mil vezes eu falhei Até que encontrei Tua palavra, ó Senhor E hoje se eu cair Não vou mais me ferir Tua graça me cobre, Senhor Música Majestoso Deus É desejo meu Prosseguir em Ti Buscar Sempre me perder Na arte de trazer Louvores a Ti Senhor O meu coração Coloco em Tuas mãos E tudo o que eu sou Com vestes de louvor Eu vim, ó Senhor Oferecer o meu melhor No Teu altar Na sala do trono Sentado, setado à mesa Contemplando Tua beleza Além do véu Do santo, dos santos Sou só o som de Tu Mas ouço Tua voz Mas ouço Tua voz me chamar De Filho De Filho Meu Filho De Filho Meu Filho Eu vim, ó Senhor Louvores a Ti Meu Senhor Meu coração Coloco em Tuas mãos E tudo o que eu sou E tudo o que eu sou E tudo o que eu sou Além do véu Do santo, dos santos Sou só o som de Tu Mas ouço Tua voz me chamar De Filho Meu Filho Tu és meu Pai Eu sou Teu Filho Teu Filho, Senhor Eu sou Teu Filho Tu és meu Pai No Teu altar Na sala do trono Sentado à mesa Contemplando Tua beleza Além do véu Do santo, dos santos Sou só o som de Tu Mas ouço Tua voz Me chamar Só o som de Tu Mas ouço Tua voz Me chamar Me chamar Me chamar Dar se também Más ouço Tua voz Mar Teu Filho Me chamar